E essa declaração polêmica da Vanessa está dando o que falar. É uma experiência que enriquece a gente. Eu saí muito orgulhosa de mim. Eu acho que se você olhar e saber onde você pode melhorar, isso acaba sendo incrível, disse ali ela nessa declaração. É bom destacar também que ela falou isso durante uma entrevista para o programa TV Fama, da Rede TV. O quanto a gente precisa dar valor para aquilo que a gente tem de bom na vida. O quanto que a gente precisa dar valor para as pessoas que amam a gente, que estão com a gente independente de qualquer coisa. Eu saí muito orgulhosa de mim, declarou ela em entrevista ao programa da Rede TV. Gente, eu acho que o nome disso é o quê? É as pessoas entenderem, no caso a Vanessa entender também, né? Que tem que aprender com os erros também. Eu imagino que ela saiu de lá muito mais ciente das coisas que ela fez e talvez até mesmo alerta para evitar ter determinados comportamentos e mudar a sua atitude, né? A gente espera que de fato a Vanessa consiga, pelo menos espero que ela consiga identificar e corrigir os erros que ela cometeu ao longo da temporada. A gente sabe que ela errou, né? Agora, vocês acreditaram nessa fala dela? Vocês acham que ela estava falando isso aí só para passar a imagem boa? Quero saber a opinião de vocês. Tá bom? Muito bem, gente. Olha... Quebrou a perna do Alecrim. Que quase quebrou a perna do Alecrim o quê, né? O Luciano deu um esbarrão lá na perna do rapaz e o rapaz formalizou uma queixa que acabou gerando o quê? Na expulsão da Vanessa do BBB, né? Foi bem isso que acabou acontecendo aí. Certo? Muito bem, meus amores. Tá deixando seu like? Não esquece não. É o vídeo mais completo e rápido do horário. É a live das três. Bora comentar. Tá deixando seu like?